E bem-vinda, Estela, que é ex-secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, sob a gestão do Flávio Dino, e desmascarou aí a farsa do Twitter Files Brasil, e todos os ataques aí da semana passada do Elon Musk às instituições brasileiras. Bem-vinda, tudo bem, Estela? Obrigada, obrigada por estar aqui, obrigada a todos, Adri e Henrique. Pois é, eles tentaram essa farsa aí nos Estados Unidos, flopou, como disseram lá, tentaram fazer isso em outros países, no Reino Unido, Irlanda, e vieram aqui para o Brasil também com a mesma narrativa, buscar fazer esses ataques, agora usando a direita internacional para atacar as instituições brasileiras aí, e justamente num período em que nós estamos avançando na responsabilização de crimes graves da extrema direita brasileira, como a tentativa de golpe aqui no Brasil. Então foi, enfim, um instrumento político bem oportuno. Queria começar então pedindo para você explicar, porque esse Twitter Files Brasil, ele meio que motivou, veio na sequência os ataques, vieram, né, os ataques do Elon Musk ao Brasil. Como que eles repetiram essa estratégia dos Estados Unidos? Porque teve, né, o Twitter, o Twitter Files também, como se disse nos outros países, repetiram aqui. E qual que foi a estratégia? Misturar tudo ali para atacar o Moraes? E eu queria que você contasse como que você chegou lá e descobriu que, não, não tinha nenhuma decisão do Moraes, era, na verdade, uma de São Paulo ligada ao PCC. Bom, contar a história inteira, né? Na verdade, começa nos Estados Unidos, quando o Musk, ele chama os jornalistas, e tem uma das jornalistas que participaram, né, desse Twitter Files nos Estados Unidos, que descreve quando recebeu uma mensagem, a chamada sede do Twitter, e que ele dá acesso parcialmente a alguns conteúdos, né, que são discussões do time jurídico do próprio Twitter, lá na sede do Twitter. Então, o Musk, na verdade, é ele que entrega esse material, justamente pedindo para que essa narrativa, né, fosse apresentada, e isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Ela foi apresentada e teve uma agitação política que a gente fala um pouco mais, que tem impactos aqui posteriormente, né? E aí eles pegam, repetem a mesma fórmula, quando um desses jornalistas, Schellenberger, vem ao Brasil para participar do evento de extrema-direita, isso ele mesmo conta, né, nos seus tweets. Ele, as pessoas aí deste encontro perguntam, ah, você não tem nada em relação ao Brasil? E ele fala, vou buscar, né? E aí, nesse próprio Twitter que ele conta, ele fala assim, inclusive, eu vi uma coisa que eu fiquei muito chocado, que foi uma decisão, o Alexandre Moraes perseguindo um advogado, funcionário do Twitter brasileiro, ameaçando ele de prisão, né? E este caso, né, nunca teve o Alexandre de Moraes, e quando ele, nos postos anteriores, inclusive, ele publicou trechos de e-mails do time jurídico discutindo essa ameaça de prisão ao advogado do time do Twitter. Toda essa discussão não se referia nada em relação ao Alexandre de Moraes, TSS, TF, muito menos em debates de liberdade de expressão, né? Na verdade, a única ameaça, né, que teve de prisão, na verdade, foi um processo criminal que iniciou lá no GAECO, em São Paulo, em que o Ministério Público pede dados ao Twitter, sem decisão judicial. Tem uma, tem, né, o Marco Civil, ele prevê que você pode pedir alguns dados, endereço, e tem todo um debate de jurisprudencial se endereço, endereço eletrônico é junto, não é? Alguns juízes dão, outros não. No caso, o Twitter diz que não faz essa interpretação extensiva, né, dessa lei, que não entregar, ele pede novamente, não entrega esse promotor, o procurador lá do Estado de São Paulo, abre um processo de procedimento administrativo e entra com uma ação criminal em relação a esse advogado, né, no que a justiça paulista nega e não tem ação criminal. Então, você vê, inclusive, né, se houvesse grande censura e fosse uma perseguição, a justiça, obviamente, não teria dado razão, né? Isso é absolutamente usual, né? Eles usam isso como se fosse, olha, mas isso também é porque a perseguição se espalhou, não se espalhou, isso é usual, um promotor, um procurador, um delegado pedia alguma coisa dentro do inquérito criminal e o juiz não dá. No caso desse inquérito criminal, era uma investigação contra o PCC, né, na tentativa de prender uma das lideranças do PCC, né? E aí, o que acontece, né? Quando ele publica esse Twitter Files, né, e publica um fio também no próprio Twitter, eles misturam um monte de material para embasar uma narrativa. Então, você tem coisas aí, como eu descrevi detalhes, né, um caso do MP de São Paulo, que não tem nada a ver, inclusive, com o judiciário, eles chamam tudo de governo, né? O governo quer, né, como se fosse uma perseguição, para usar a mesma narrativa que eles usaram nos Estados Unidos, porque foi contra o governo Biden, então eles queriam repetir a fórmula. E aí usam outros casos da justiça paulista, eles misturam TSE com STF, porque é muito diferente, né? Dentro das eleições, nós, tradicionalmente, há muito tempo, não é este pleito específico, nem este ou outro juiz, o discurso é muito regulado, né? A gente tem um monte de questões relativas ao discurso eleitoral, a mídia, por exemplo, né? Qualquer mídia não pode colocar o que quer sobre um candidato, ela tem paridade de tempo, né? Você tem um monte de regras em relação ao debate público eleitoral. Então, e também o crime de fake news, né? É um crime existente na legislação eleitoral, no período eleitoral também é um período existente. Eles misturam um monte de coisa, inclusive eles falam, ah, não existe o crime de fake news, sim, no processo eleitoral existe, que é a informação sabida, sabidamente falsa, e misturam e tentam criar uma narrativa. E, na verdade, eles misturam decisões do Alexandre, do TSE, coisas que nem são decisões, são processos da justiça paulista, promotor, para criar, temos o complexo industrial de censura, que foi o termo que eles usaram nos Estados Unidos e continuaram usando aí nos outros países, e ir para atacar as instituições brasileiras. Ah, a democracia brasileira está em risco ao maior ataque em relação à liberdade de expressão atualmente no mundo, né? Eu vi algumas coisas em relação a essas. Nós estávamos, estamos falando, na verdade, da principal crítica deles, e até teve uma live lá de outro jornalista, né, mostrando que eram uma meia dúzia de pessoas cujos perfis, né, foi realmente pedido, né, que suspendessem, porque eles estavam incitando o 8 de janeiro, a invasão dos palácios, né, que, obviamente, é crime tipificado aí no nosso legislação. Então, não tem uma censura, porque a gente não está falando sobre opiniões políticas, nós estamos falando de crime, incitação a crime, né, e a internet é um meio de crime, né, porque, em geral, ainda é uma continuidade deletiva, né, não é uma pessoa que postou uma coisa, são pessoas que estão continuamente incitando esse tipo de comportamento entre outros, tá, tem outros crimes aí envolvidos, e eles tentam transformar isso como se fosse uma censura à fala política, e não que ele usa a conta da internet para o cometimento de crimes, e logo, né, você tem que afastar do meio de crime, né, como você faz, né, o funcionário público, você afasta do cargo, porque o cargo, ele comete crime, essas medidas cautelares são absolutamente comuns, irregulares, dentro de um processo de justiça, né, em outros, tem várias cautelares que você afasta as pessoas que estão cometendo o crime daquele meio que permite elas a cometer o crime. Henrique. Oi, Estela, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Outro dia, Estela, no programa, no Jornal da Fórum com o Miguel do Rosário, a gente estava falando a respeito dessa figura aí, desse sujeito tal de Michael Schlenberg, e tanto eu como o Miguel, a gente que quase simultaneamente classificou esse cara como um picareta, e é exatamente isso que ele é, há uma picaretagem em torno do que esse rapaz faz. Ele se veste ali, né, ele bota uma roupinha, uma gravata, que nem do Celso Portioli, ele faz aquela voz de locutor de supermercado para tentar dar uma credibilidade jornalística, e parece que ele nem por formação, nem por ofício, atua na área jornalística, enfim, um extremista que, como você bem explicou, com esse negócio do Twitter Files, já tentou aí, não só na sociedade brasileira, mas em outras sociedades, incutir esse tipo de pseudo-escândalo, de escândalo forjado com base em coisas que, na verdade, não param em pé. A minha pergunta está um pouco relacionada a isso, mas, na verdade, diz respeito à quantidade de pedidos de retirada e de retirada também de tweets no Brasil por decisão da Justiça. Acho que você deve ter visto, saiu nos últimos dias um ranking levando em consideração todos os pedidos de retirada, fossem judiciais ou por parte do governo, do executivo, dos países no mundo onde mais surgiram essas solicitações para o Twitter para tirar isso do ar. E o Brasil aparece na décima primeira posição. Tem até a lista aqui, pela ordem, do primeiro até o décimo, dos países que mais deram determinações ao Twitter para que fossem retiradas publicações. Então, em primeiro lugar, liderando o disparado, está o Japão. No segundo lugar, a Turquia, depois a Rússia, Índia, Coreia do Sul, França, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos da América e Emirados Árabes Unidos. E só depois o Brasil aparece. O Brasil está muito atrás dos Estados Unidos, da França, do Japão, enfim, de sociedades aí que para o pessoal da direita são sociedades padrão, sociedades de países capitalistas, ricos, desenvolvidos, com elevado índice de desenvolvimento humano. Estela, no teu entendimento, é claro que a gente já ouviu versões de várias pessoas aí na tua leitura, por que se deu exatamente essa alça de mira? Por que ela veio parar no Brasil agora, em vez, por exemplo, do Japão, que tem aí uma quantidade 50 vezes maior de pedidos de retirada de conteúdo? O que houve exatamente aí? Como é que funciona os interesses dessa extrema-direita que mirou especificamente no Brasil? Bom, Henrique, você já começa com esse ranking a mostrar que não tem interesse real de fazer o debate sobre retirada de conteúdo na internet. Sabe por que a gente não tem esses dados hoje? Porque o Twitter, ele simplesmente, a partir da aquisição do Musk, parou de publicar esses dados, parou de ter esse tipo de transparência. Então, justamente, mostra que, na verdade, é um debate absolutamente político, não é um debate técnico, de avaliar cada país, como está funcionando e qual tem mais interferência, por quê, porque também se são, por que que são tirados os conteúdos? Porque tem países, obviamente, que tem muito conteúdo tirado, porque é a exploração sexual infantil. A gente tem um trabalho gigante, aqui no Brasil, na Polícia Federal, e tem realmente uma pedida de retirada de conteúdo enorme em relação à eficiência do trabalho de exploração sexual infantil. Então, se a gente não tivesse esse trabalho, não teria números grandes. Então, também seria muito importante mostrar por que que esses conteúdos têm retirada de conteúdo. Tem vários outros crimes, crimes de ódio, conteúdo nazista. Então, isso é um monte de coisa. Mas, na verdade, o objetivo nunca foi técnico, até porque, como eu falei no início, ele mistura um monte de decisões para atrapalhar, porque se ele quisesse discutir tecnicamente que tem conceitos ou a liberdade de expressão, ele ia mostrar cada decisão em detalhe e fazer uma discussão técnica. Nunca é o objetivo de uma discussão jurídica sobre essas questões. Na verdade, ele vem aqui no evento de extrema-direita e a ideia é fazer um ataque político às instituições brasileiras e enfraquecer as instituições brasileiras. Nos Estados Unidos, após isso, super importante também, logo após eles lançarem lá o Twitter Files, depois teve um parlamentar republicano ligado ao Trump, o Jim Jordan, que ele assume uma comissão importante lá na Câmara dos Deputados americana e ele chama então o Schellenberg e os outros jornalistas para falar em relação ao Twitter Files. E no dia seguinte, essas declarações também que tinham inconsistências e tal, que também flopou por lá, mas no dia seguinte, ele começa a disparar uma série de ofícios justamente o que as pessoas se sentiram que trabalham com moderação de conteúdo, que trabalham com combate a fake news, com desinformação, elas começam a se sentir ameaçadas, porque começam a ter, elas são perseguidas por influenciadores e mídia da extrema-direita, elas começam a ser expostas, o governo recua no seu programa de compreensão e combate à desinformação, o governo Biden, cortam contratos, as universidades cortam contratos, cortam laboratórios, e aí vira o que eles chamam de chilling effect, dá um efeito geral de que as pessoas não começam a ter medo de expor e trazer esse debate, inclusive de estudar isso, expor os resultados do seu estudo às vésperas de uma eleição. Então, assim, é um dos objetivos dele, obviamente, e contra todo mundo que está trabalhando contra a desinformação e contra crimes na internet, para que eles fiquem livres para cometer esse tipo de crime, afinal, essa extrema-direita se alimenta disso para sua fiabilidade política e eleitoral. E, além de tudo, claro, é defesa do discurso político, o Musk quer ser um ator, um player importante lá nas eleições americanas, se alia aí com a extrema-direita global e fazem um trabalho e o Brasil é um lugar importante em relação a isso, e ele usa, então, vai trazer para o Brasil esse suposto debate em relação à liberdade de expressão justamente para atacar aqui o Hugo. Eles chamam, se você ver os tweets deles, eles sempre usam o governo brasileiro, eles nunca distinguem quem quer. Internamente, claro, eles fazem um ataque ao ministro Alexandre de Moraes, à Suprema Corte, ao TSE, porque eles não querem que tenham, eles querem coagir porque é justamente a corte que está responsabilizando o presidente Bolsonaro de seus crimes, de crime de golpe de Estado e eles estavam absolutamente recuados, porque era um momento em que se mostra com muita clareza, robusteza de provas, a partir da investigação de Polícia Federal, todo o enredo da tentativa de golpe de Estado, então, eles estavam recuados, por mais que tinham a sua base, eles não conseguiam animar a torcida, não conseguiam direcionar, então, ele ajuda a isso, a direcionar a torcida contra justamente as instituições que estão responsabilizando os crimes que aconteceram no Brasil para justamente inibir essa responsabilização, eles querem inibir que se siga o trabalho contra a desinformação no Brasil em relação às próximas eleições e as eleições de modo geral em relação à política que eles fiquem livres e alimentam todo o discurso lá da extrema direita americana com eleições, Trump, e todo mundo que esse povo é todo junto, o Schellenberg é ligado e mostra claramente ao Jim Jordan que é um notório trumpista que participou de todo o debate de descredibilização do resultado das eleições americanas e também participa da agitação como comprovado nas investigações do Congresso americano do 6 de janeiro da invasão do Capitólio. Olha só, queria agradecer a Soraya Borges que está mandando aqui um superchat como é bom ouvir quem conhece o assunto com certeza. E, Estela, como será que a gente consegue avançar num cenário que a gente tem aí com essa extrema direita depois dessa ofensiva toda do Elon Musk avançar na regulação, na regulamentação das redes sociais que acho que seria o principal para poder conter todo esse ódio de desinformação que circula nas redes? E até que ponto isso também seria possível avançar, mas numa regulação que também não traga esses benefícios, esse avanço? Pois é, acho que a gente está num momento político complicado, quando eles avançam com esse debate. É um debate necessário e urgente não tem o menor dúvidas, não tem como a gente ter uma internet segura e confiável para nós, para os nossos filhos, para todo mundo se a gente não tiver uma mínima regulação de redes sociais. O próprio Twitter é um exemplo disso, são crimes graves cometidos por meio dessas plataformas, você encontra aí relatórios e você, com dois, três cliques, acessa conteúdos gravíssimos de crimes contra crianças, automutilação, instigação ao suicídio, exploração sexual infantil é tanta coisa e é tão fácil achar porque não tem uma moderação ativa. Então, a gente, também a transparência, porque as pessoas reclamam em relação à questão da lei, mas a lei vai trazer assim, você vai ser moderado, por que você vai ser moderado, qual a justificativa do seu posto ser tirado, da sua conta suspensa, tudo isso a proposta de regulação tinha. Então, ela é boa para a sociedade, ela é boa para a gente, para ter transparência, boa para, inclusive para a liberdade de expressão, para a informação, esses relatórios que eu falei, que a gente não pode comparar mais porque o Musk não publica, eles seriam obrigatórios, e aí a gente ia saber quem pediu para excluir o conteúdo, quantos números, e toda a sociedade podia fazer um debate embasado em evidências, que é isso, o que importa, e não em narrativas políticas. Então, na verdade, e também para as redes sociais, as regras claras em relação às suas obrigações, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. No fim, uma boa regulação é melhor para todo mundo. Mas a gente está num momento político agora, deu um contrapé em relação a esse debate, quando o Musk traz isso, tem uma crise lá nas câmaras dos deputados, também por outras razões, que vocês discutem por aqui, e aí, obviamente, o Lira, para fazer um aceno à extrema direita, e também para fazer um confronto ao Supremo Tribunal Federal, ao governo, ele recua no debate do PL, e agora, inclusive hoje de manhã tem declarações de que está a fazer esse jornalista que absolutamente não tem nada de novo para trazer no debate, no mínimo, sendo muito bondosa, é tudo absolutamente inconsistente, e não traz nada a esse debate, porque ele simplesmente não tem nada novo em relação ao que tinha, e é simplesmente uma narrativa. Então, ele só traz isso justamente para fazer uma agitação política. Então, me parece que a gente tem algumas lideranças políticas que são centrais para a aprovação da nossa regulação, por mil questões em relação à política, recuando nesse tema, porque há pouco tempo atrás nós tínhamos esse apoio em relação a essa aprovação. Então, aí a gente acho que fica muito mais complicado, mas é muito importante falar que a gente precisa muito dessa mobilização da sociedade, da imprensa, de todos nós, porque nos Estados Unidos eles conseguiram sim, a partir dessas intimidações, de trazer esse debate enviesado, de aí todo mundo é contra a liberdade de expressão, e pressão grande, a coar todo mundo que não só dos governos que estavam trabalhando em relação a isso, mas as universidades, as pesquisas, a criação de ciência em relação a isso, e eles realmente acuaram todas as tentativas e esforços para que se entendesse o impacto dessas redes sociais em questões de violência, no bullying, em questões de desinformação, nos ataques à democracia, e realmente a gente teve um recuo de todas as instituições, isso a gente não pode deixar acontecer. Henrique? Estela, disso é uma coisa, você conhecedora desse universo do direito, e também do judiciário, enfim, de todos os operadores do direito nos mais diferentes setores, esse escândalo todo promovido com esse ataque do Musk ao STF, especialmente, nomeadamente, na figura do ministro Alexandre de Moraes, mas que também acabou espirrando para tudo quanto foi canto, como você mesmo disse aí, no meio dessa confusão do Twitter Files, eles citam até pedidos feitos pelo Ministério Público de São Paulo, que nem é um órgão do Poder Judiciário e que não é nem um órgão federal, e há fatos que teriam acontecido há 22 anos, as coisas antiguíssimas. Você acredita que deve ocorrer por parte do Judiciário, mesmo do Ministério Público, ou dos advogados, eventualmente, defendendo clientes, seja lá quem for esses clientes, deve haver aí uma, digamos assim, uma certa inibição. O Judiciário fica constrangido, ou o Ministério Público quando faz um pedido ao Judiciário, há um constrangimento a partir de agora para o pedido de retirada de conteúdo e sobretudo de conteúdos que de alguma forma esbarrem na seara política ou que sejam propriamente da seara política. Na tua interpretação aí, pessoal, e é uma interpretação apenas, tá, não houve nenhuma decisão no primeiro momento, exceto essa vitória de se retirar da discussão do PL de pauta, que foi totalmente descartado, mas assim, eles saem vitoriosos também em criar um clima de constrangimento que talvez possa de alguma forma indireta deixar a justiça não de mãos amarradas, mas constrangida diante dessa situação? O grande objetivo é esse, né, eu acho que nós temos grande parte da justiça bastante corajosa e bastante convicta, né, da legalidade, do que se faz, né, do debate, da necessidade de, né, de, assim, não há censura, né, nós estamos tirando meio de crime de criminosos em continuidade delitiva ou reincidentes, né, então, não tem, o objetivo nunca é censura, claro, eventualmente pode ter um pedido errado em algum lugar no Brasil, eventualmente existe, né, e a justiça justamente existe para fazer esses debates no âmbito da justiça, né, mas não existe nenhum movimento de censura e as contas, né, que foram pedidas para serem suspensas é realmente em relação a quem está cometendo crime, eu acho que o nosso judiciário, em especial a Corte Suprema nossa, ela tem muita convicção disso, mas é claro e obviamente o que eles estão fazendo é que cada decisão vai se comprar um debate com uma parcela da população grande, né, porque se cola esse discurso, né, de uma, que teoricamente o certo é uma verdade de expressão irrestrita, inclusive de, para você cometer crimes, para você, né, cometer, eles defendem lá, acho que, né, se você vê lá tanto no que eles escrevem quanto nas audiências públicas, lá eles acham que não tem que ter, o nazismo não deveria ser vedado, o discurso nazista tinha que ser liberado, que os crimes de ódio também tinham que ser liberados e tal, então eles começam a criar uma cultura que as pessoas começam a questionar uma legislação que tradicionalmente é o nosso conceito de liberdade de expressão, que não é um direito absoluto, mas tem que, obviamente, você avalia em relação a outros direitos e ele vale a partir do momento em que você não viola direitos de outras pessoas e que você não comete crime, então é que eles foram bem-sucedidos em sim, criaram desgaste e criaram constrangimento, não acho que isso a curto prazo imediatamente vá inibir que decisões judiciais ou pedidos sejam feitos, mas tem um impacto sim na sociedade, tem um, só de, de, de ter feito um post mostrando uma inconsistência, né, absurda em relação a esse processo, você não imagina a quantidade de ataques que eu recebo diariamente em todas as redes sociais, docs, em exposição de dados, né, uma advogada que comentou, olha, essa decisão não diz respeito a isso, diz respeito à aquilo, né, ao invés de fazer o debate sobre o conteúdo, eu recebo ataques pessoais de todas as suas sortes, né, obviamente, tem pessoas que desistem de falar, né, pra que eu tô aqui tranquila na minha casa trabalhando, fazendo minhas coisas, vou sofrer intimidação, vou sofrer ataque, né, o objetivo é esse, é sempre esse, né, foi assim nos Estados Unidos, tem um monte de evidências, né, que foi esse e tá sendo esse no Brasil. Eles ficam falando da tal liberdade de expressão absoluta, né, como ser liberdade pra cometer crimes, né, e agora, acho que vai pra junho, né, que ficou, até o fim de junho, Toffoli, Toffoli diz, promete o julgamento do marco civil no Supremo, como que você vê o Supremo trazendo, né, novamente pra si essa questão do marco civil na falta aí de uma regulação pelo Congresso? Pode ser um caminho, qual a sua opinião de um Supremo acabar criando essa jurisprudência pra questão do marco civil? É, só pegando o início da sua fala, a tal liberdade de expressão restrita, né, que eles defendem, a gente viu, né, que, por exemplo, quando teve o ataque do Capitólio, o próprio Twitter, uma empresa privada à época, diante da gravidade e corretamente, né, não sei casos específicos, mas de modo geral, tirou do ar 150 mil perfis que eram citadores de teorias de conspiração contra as eleições, contra o resultado eleitoral e de fomento ao ataque ao Capitólio. Então, né, esse tal da liberdade de expressão irrestrita que eles falam que existe em algum lugar, eu não sei, porque aqui nós estamos falando de 30 contas, lá foram 150 mil, né, e nenhuma foi restabelecida pela justiça, né, então, é um debate aí, né, que lá é um privado, não teve processo, devido processo legal, não tem nada, né, então, é só para lembrar disso também um pouco, né, os pesos e medidas em relação a isso, fora em relação a um monte de coisas de um monte de outros países, inclusive os Estados Unidos, né. Em relação ao judiciário, eu acho super importante o Supremo colocar isso em pauta, porque, na verdade, no Brasil, a gente teve, o Marco Civil foi feito numa outra internet, né, que, na verdade, os grandes problemas eram crimes de injúria, calúnio de informação, no máximo, crime contra a honra, né, hoje é completamente diferente, né, e a gente tem uma interpretação, eu acho, muito equivocada em relação ao Marco Civil da internet, o tal do artigo 19, primeiro que a leitura é que as plataformas são intermediários neutros, né, elas não são intermediários absolutamente neutros, né, elas interferem no discurso, na forma como o discurso é interregue, o algoritmo, tem impulsionamento, propaganda, né, bolhas, enfim, ela não é neutra, né, a gente, é muito provado que ela interfere nesse discurso, em primeiro lugar, né, que isso é muito importante, e depois, elas, eventualmente, eu acho que ela pode, você pode fazer uma leitura dezenove, assim, ela pode não ser responsável pelo que cada pessoa particularmente publica, ah, sai um post ilegal, eu vou lá e sou responsável, mas todos os negócios no Brasil, quando você olha a legislação completa, como toda a Constituição, todos têm obrigações gerais em relação que os seus serviços sejam seguros, todos têm obrigações constitucionais, inclusive no 220 da Constituição, que a sociedade também é responsável à proteção da criança e do adolescente, todo mundo tem que ter, dentro do princípio da boa-fé objetiva, afinal, a relação contratual dos usuários, contratual de consumo, né, dos usuários com a rede social, elas têm que manter o ambiente, o consumo, tem que entregar um consumo seguro, e a gente não tem um consumo seguro, a gente tem aquele que a gente chama de dever de cuidado, a gente tem que cuidar para que você não tenha um prejuízo em relação a quem usa aquele ambiente da internet, que ele seja íntegro, que o cometimento de crimes não sejam realizados, então, essa interpretação, o artigo 19 lá do Marco Civil, que tira a responsabilidade das plataformas, ela é equivocada, uma doutrina, uma jurisprudência, que o lê isoladamente, sem olhar o contexto de toda a legislação, entre toda a lei interpretada, né, no contexto de toda a legislação, e também de ler, né, em relação a que eles são neutros, né, e são somente intermediários, e que eles não têm obrigação em relação aos serviços gerais que eles prestam, né, você não vai colocar sua, sei lá, sua criança num ambiente em que não seja apropriado para a idade dela, que cometa crimes, etc, obviamente, né, ninguém coloca isso, e isso acontece na internet, né, eles têm que cuidar que o ambiente, o espaço dele, seja apropriado para todo mundo, eu falo de criança, mas de adultos, né, a gente sabe, todos os problemas que a gente tem em relação às redes sociais, e elas têm que se responsabilizar para que o produto delas seja, tenha integridade, integridade da informação, que não seja seguro, né, que os crimes não sejam cometidos, você não chega na internet e fica exposta ou a ser uma criança aliciada a cometer crimes ou, né, vítima de um crime, isso é responsabilidade de todo ambiente, todo negócio tem essa responsabilidade, por que as plataformas não têm responsabilidade sobre aquilo que acontece nos seus serviços e nas externalidades negativas que elas geram para a sociedade, né, porque o discurso de ódio, esses discursos antidemocráticos têm um impacto enorme na sociedade. Com certeza. Não sei se o Henrique tem mais alguma pergunta, a gente já está caminhando aqui para o final da entrevista. Tenho, Cíndria, queria saber da Estela, tem uma pergunta mais simples essa, se pessoalmente ela vê com alguma esperança, né, tirando aí por parte de decisões judiciais, mas a gente tem visto aí tanto no caso dessa questão do, enfim, do monitoramento das redes e da, agora a questão também recente do porte de droga, né, da quantidade de droga, a gente tem visto que quando o judiciário toma alguma posição imediatamente por uma ciumeira danada o legislativo vai lá e fala não, vou, agora vou fazer o que deveria fazer, que é legislar, né, deixaram a questão jogada por 40 anos, 50, quando o judiciário tomou uma atitude, acusou o judiciário de estar legislando e fez isso aí. Enfim, eu queria saber de ti se você tem uma esperança de que uma nova lei, e isso naturalmente vai depender do legislativo, não de uma decisão do Supremo ou de qualquer outra corte, com essa formação que a gente tem hoje no Parlamento Brasileiro e com a extrema-direita aí ocupando um espaço de quase um terço das duas casas e que ainda é filiada a outros setores do dito centrão, que na verdade são de direita, enfim. Eu queria saber de ti se com essa configuração que a gente tem do Parlamento hoje, se você nutre esperança de que uma legislação possa ser proposta, aprovada e colocada em vigor em tempo aí, digamos, em médio prazo, para que equacione-se esse problema no Brasil. Em médio prazo, sim. Curto, não, porque está tendo uma crise política, e especialmente estão usando todo esse debate das redes sociais como um dos vetores da crise política. Então, em curto prazo, infelizmente, a gente olha, mas assim, eu tenho certeza, por exemplo, e assim, eu falei muitas vezes com os deputados, com os senadores, inclusive deputados de partidos de direita, deputados que eram ligados ao governo Bolsonaro, e assim, eles com certeza acham errado, pelo que a gente conversa, que se você, esses crimes sejam cometidos na internet, exploração sexual infantil, a questão em relação à criança e adolescente, eu acho que eles vão uma hora perceber que se você não regula as redes sociais, eles que, por exemplo, têm um discurso muito de proteção em relação à infância, vão olhar o perigo e os riscos de uma rede não regulada em relação à criança e adolescente. Então, uma hora eles vão perceber que, na verdade, é uma pauta de toda a sociedade brasileira, a gente tem um espaço seguro, a gente, não há, se lerem, as propostas, não há nenhuma proposta que queira ter censura ou que o governo interfira na fala de qualquer cidadão, não há nenhuma proposta em relação a isso, isso não existe, nunca saiu nem do governo, pode ser, não sei se alguém colocou, mas não é isso que se quer, na verdade, o que se quer é que as redes sociais tomem as medidas para que seja um espaço seguro para todo mundo, para as crianças, para os filhos de todos nós, que tenha integridade da informação, que crimes que são cometidos, eles têm um discurso tão grande, tão forte de segurança pública, se eles querem que se combata o crime no mundo real, por que não vai se combater o crime que é cometido, organizado e perpetrado online, não faz muito sentido, se eles vão ler a legislação, vão entender também que a gente tem que combater o crime, se a gente não combater o crime dentro da internet, a gente não combate mais o crime hoje no Brasil, em nenhum lugar do mundo, porque está tudo muito digitalizado, eu tenho certeza que acalmando esses ânimos dessa briga política e olhando tecnicamente, juridicamente, vão entender a necessidade, a importância dessa proteção da sociedade em relação à segurança pública, da proteção da sociedade em relação às crianças e aos adolescentes, e de todos nós, todos nós queremos um ambiente digital com integridade, que garanta a nossa saúde, que garanta a nossa segurança, a economia, o impacto que tem na economia e os golpes na internet, a gente tem números enormes, atrapalha o comércio digital, porque as pessoas desconfiam, não sabem o que é fará, o que não é, a quantidade de fraudes e golpes que estão sendo cometidos nessa rede social, que tem um impacto em toda a economia, as marcas são usadas de grandes empresas que eles defendem, que a gente, todo mundo quer uma economia boa, o impacto que tem no uso fraudulento de nomes de marcas, de golpe em consumidor, aí o consumidor vai lá, tem um golpe, e não vai comprar de novo na internet, porque é enganada, tem um impacto enorme econômico, você não cuidar do que a gente chama de scan, de golpes, de fraude, isso só cresce e agora com inteligência artificial ainda tende a ser maior, todos os países estão olhando muito para isso, se a gente não tiver segurança de negócios no ambiente digital, fica impossível, então eu acho que se acalmar os ânimos políticos e olharem com tecnicidade, olharem juridicamente, olharem porque a sociedade precisa, não tem como, não tem porquê a gente não aprovar essa legislação. Legal. Estela, muito obrigada pela entrevista aqui hoje, uma aula aqui, obrigada, e já vou dizer até a próxima, porque eu acho que é muito importante a gente continuar debatendo, né, e cobrando aí uma regulação das redes sociais. Obrigada, Estela. Obrigada a todos, até mais. Até. Até. Legenda Adriana Zanotto E aí